Fala pessoal, boa tarde! Estou aqui direto da região de Cassis, na França, tá? Vou dar um prefeito. É uma região portuária, bastante turistas aqui à volta, né? E esse porto maravilhoso, aquela foto que eu publiquei anteriormente, uma colina lá no alto, onde você pode ver um castelo. Tudo aqui realmente muito bonito. E a gente tem conversado, né, em relação à criação da tua visão de futuro. Se você não fez a tua criação da visão do teu futuro, é um passo que você precisa dar. Após ter dado esse passo, após você conseguir visualizar o teu futuro, você vai pegar uma área como essa aqui, ó, 3 metros, tá? É importante que seja uma área onde você possa caminhar, possa dar pelo menos 10 passos, né? Imaginando que um passo aí fica em torno de 50 centímetros, 60 centímetros, você vai precisar, né, de uma área de 6 metros ou uma área de 3 metros que você possa ir e voltar. Mas, se ela for contínua, melhor se você puder fazer sozinho, melhor ainda. A ideia é você visualizar o teu passo como linha de chegada, tua visão de futuro como linha de chegada e começar a dar 10 passos, ou seja, cada passo que você der, você vai visualizar um passo da tua jornada para chegar até a tua visão de futuro. Então, imagina, uma pessoa que queira montar um negócio, o primeiro passo seria saber qual seria a sua paixão, né? Qual seria a área que ela iria trabalhar? Então, esse pode ser o primeiro passo. Depois de definida essa área, que negócio seria esse? Seria o segundo passo. E, à medida que você for dando esses passos, você vai conseguir ir imaginando o que será necessário para você dar o passo seguinte, o que é necessário para você chegar até esse passo que você deu, né? Que características seriam necessárias? Que treinamentos seriam necessários? Que conexões seriam necessárias? E, assim, você vai ter uma visão completa da tua linha de chegada, né? Da tua missão, da tua jornada até essa visão de futuro. É uma atividade relativamente simples, mas que exige um certo comprometimento com a tua visão de futuro, né? Você vai dar esses passos, vai parar, você pode anotar, né? Cada passo que você der, você anota o que você tiver de insight durante esse passo. Você pode deixar o tempo fluir, né? Se você não quiser fazer isso de forma muito rápida, você pode também. Dá o primeiro passo, para um pouco, pensa, reflete. Dá o segundo passo, faz a mesma coisa, dá uma parada, reflete um pouquinho. E, assim, até chegar o décimo passo, que seria a tua linha de chegada, seria você imaginar a tua visão de futuro acontecendo, tá bom? Seria legal você compartilhar conosco, né? As tuas visões, os teus insights durante essa caminhada. É uma coisa bem interessante de ser feita, porque pode ser que alguma coisa aconteça e eu posso te ajudar nessa caminhada. preferencialmente envia para o e-mail eu, arroba claudiobrito.com, ou peça a entrada no grupo do WhatsApp, né? Se você não tem a visão de futuro criada, pede para entrar no grupo do WhatsApp, manda aí o teu número com DDD e o teu primeiro nome é muito importante para que eu te coloque no grupo e que você fique sempre identificado, tá bom? Eu vou fechar por aqui essa mensagem, qualquer dúvida eu estou disponível nesse canal, WhatsApp, e-mail e vou fechar com um novo preview aqui de Cassis, se você entrar no grupo, essa aqui é a bela Cassis, da França, tá? Excelente a cidade, tem vários pontos aqui para os turistas, né? Muitos turistas aqui conhecendo a cidade, e é uma cidade que eu realmente curti muito, beleza? Esse era o meu recado, um abraço para você, fique aí com as imagens de Cassis. Fui! Fui!